Minotauro E olha só Tem esse Wobbling Vou falar com ele e aqui que a gente vai conseguir a chave Então vou falar com ele aqui, Rai Por que eu posso falar com ele? Rai, por que tem esse balãozinho, indica Que agora isso facilita pra você saber Se ele é um NPST pra você falar Tá vendo? Ah, eu quero saber da chave Eu sei que eu sou humano Você fala aí, ok Tá vendo? Eu escrevi E aqui, qual é a palavrinha azul? Rewart Beleza, você escreve Vamos ver aqui Outra palavra aqui Would Nest Time Beleza Então o que acontece Eu não tenho a vara de pescar aqui comigo Então a gente vai completar uma parte da quest E pra completar essa parte aqui A gente vai precisar ir na nossa Vara de pescar A gente vai conseguir a nossa vara Aí com dinheiro A gente tem dinheiro aqui o suficiente Ou não Completando a gente vai conseguir um pouco mais Então é... Vou fechar aqui Pra continuar ela A gente vai precisar da vara de pescar Bom que a gente já Continua treinando E retorno Vou conseguir o dinheiro E a gente vai comprar a nossa vara de pescar E aprender como pescar também Então vamos completar aqui primeiro a nossa missão E já estamos ficando craque Em completar missões Ó, hi Falamos com ele, né Míssel Beleza Ah, beleza Qual que foi que a gente fez Foi da erva, né Então eu coloquei H, E, R, B Ó Tá vendo, ó Se apareceu assim, ó Update Quer dizer que eu consegui, ó Tá vendo Beleza Consegui mais um pouco de dinheiro Agora vou descer Eu posso retornar aqui, ó Entrar aqui no menu Das minhas quests, ó Completamos uma Duas Três Quatro E essa quinta aqui, ó Tá vendo É da chave que a gente vai fazer Eu vou retornar Opa Que espada é essa Deixa eu ver o dano Ó Dezessete Defesa quatorze Dezesseis Defesa onze Espada de ambor Quando eu passo por aqui, né Ó Ganhei Se eu volto É, não perdi, ó Tenho agora Vou usar o ataque à distância O Drap vai me ajudar aí na mobilidade Vamos lá É, vou fechar aqui Aqui a gente sabe que tem vara de pescar E minhoca Vou falar com ele, ó Hi Vou falar com ele, ó Três A vara de pescar Não dá porque Meu cap tá zero Tô muito cheio de item Muita coisa Muita flecha Então o que que eu posso jogar fora aqui Bem, eu vou liberar um pouquinho aqui das flechas Deu uma melhorada, né Essa daqui é simple arrow E essa daqui Também Agora vamos ver Vinte e três Eu acho que vai dar Falo com ele aqui, ó Trade Temos falado de novo Ah, tá aqui já Três Beleza Torcha Vamos achar aqui, ó Um pouquinho pra cima Tá aqui, ó Cento e cinquenta de gold Ó Tá vendo? Clica OK Você vai precisar de minhoca Você pode comprar aí, ó Ó Comprar aqui sessenta e oito Gastou quase nada A vara que gasta mais As minhoca Gasta quase nada mesmo O que der pra pegar aqui, ó É, realmente Não dá pra pegar muito Mas Eu já posso ir Beleza Tchau 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 Chegamos Beleza Agora Vamos falar nosso famoso Oi Hi Vamos falar da chave K Ó Agora ele pede de escrever aqui, ó Rewind Beleza É Eu não voltei agora Vamos ver Ele vai reclamar Total Beleza Então o que a gente vai fazer? A gente tem essa parte aqui Que dá pra pescar Claro Qualquer outra parte que tem a mar Dá pra pescar Você tem a vara de pescar Aqui à direita Você tem As minhocas E a habilidade de pesca É É uma habilidade aqui, ó Que você vai aumentando ela Você começa num dez E você vai progredindo E você clica o botão direito nela E clica aqui, ó E você começa a pescar, ó Tá vendo? Clicou o botão direito Clicou É Vai ter que Refazer esse processo várias vezes E observe que tá upando a habilidade E o que a gente vai aprender agora É sobre Os atalhos que a gente pode utilizar Então você vai entrar no menu de opção Aqui Vai ir na opção de hot case E aqui, ó Eu já coloquei algumas coisas Eu vou dar É Eu vou limpar tudo aqui, ó Tudo que eu Já tinha usado Ó Vou limpar Beleza Isso são algumas habilidades Que a gente vai aprender Beleza Tá limpo O seu vai tá assim, ó Provavelmente Você pode clicar aqui no F1 Se você quiser Eu gosto de colocar no F1 Que é bem fácil assim Pra pescar Pra Para pescar Beleza? Então o que eu faço? Seleciono o objeto Ó Selecionar o objeto E você vai clicar Na sua vara de pesca Selecionou sua vara de pesca Beleza Vamos começar a pescar Ok Agora eu aperto o F1 E clico Ó Você está usando Né? A vara de pesca A minha habilidade com pesca Está em 10 Ó Tá começando a melhorar Beleza Ó Consegui Ó Olha o que eu consegui O item que ele precisa Ó Que é um peixe Né? Ele precisa de um peixe Ó Ele está pedindo Se você olhar o nome aqui Ó Woodnest Ele está pedindo isso Então é um peixe Eu poderia comer ele agora Poderia Mas eu preciso Fazer essa quest Então Eu vou fechar aqui Só pra recomeçar aqui Vamos recomeçar do zero Estou com um peixezinho ali Falo Hi Beleza Falo sobre a chave Ele não gosta muito de humanos Né? Tem essa rixa Então assim que eu falei com a É Sobre a chave Eu vou falar que eu tenho Ela Eu Sobre a chave E eu tenho o Woodnest Né? Eu falei sobre a chave Ele falou que Se Pra eu dar pra ele Ó Eu vou dar esse peixe pra ele Yes Ó E eu obtive a chave Ó Key0010 Ó Obtive a chave E eu posso completar mais essa parte Beleza O que que eu vou fazer? Eu vou Pegar Mais um level Então eu estou level 9 Eu vou pegar até o 10 E assim que eu pegar o 10 Eu vou completar a quest E essa parte aqui do vídeo Vou dar uma aceleradinha Vou dar uma treinada Treinou Treinou Aí Eu mostro o fim da quest Mas vai ser Alguns segundos só Porque vai ser esperada A parte do UPP E o que eu Só estou falando O que eu vou fazer agora Nessa parte que vai começar A acelerar Agora O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Direito Beleza E ele está aqui Posso falar com ele Hi Falo da nossa missão Falo da chave Yes Terminou Tá vendo? A chave sumiu Que é a minha recompensa Beleza Foi isso Se você for Aqui nas suas Quests Aqui não É a quest aqui do lado Temos aqui Olha só Uma, duas, três, quatro Completadas Olha que legal Olha que legal Olha que legal